Amados irmãos, que Deus te abençoe, quero te convidar para estar conosco do dia 8 ao dia 15, dia 8 às 16 horas na paróquia de São Pedro, começa a semana de Pentecoste de 2016, então você pode nos acompanhar tudo, tudo ao vivo pelo nosso central, pelo nosso canal no YouTube, você pode estar presente, enfim, Deus vai te dar os meios para você caminhar conosco dentro dessa semana de Pentecoste, que Deus te abençoe e vamos louvar, glorificar, testemunhar Jesus Cristo.